A minha comunicação divide-se em três tempos ou andamentos, como se de uma obra musical se tratasse. Um primeiro tempo com alguns apontamentos sobre o pensamento musical de Lutero, um segundo sobre o humanista e músico Damião de Góes e um último sobre a música na Catedral Bracarense pós-Lutero, seguindo-se uma coda final. Antes, porém, um pequeno recitativo revelador da visão de alguns bracarenses no século XIX, perante a evocação de Lutero e dos protestantes. Hoje, sem dúvida, a atitude é bem diferente e este congresso é disso exemplo. Os meus agradecimentos e felicitações a todos quantos contribuíram para a sua realização e permitiram a minha presença e o meu singelo contributo. A palavra e a invenção musical Humanistas como Leonardo Bruni, Giordano Bruno e também Martinho Lutero retomaram o princípio aristotélico de que a palavra é propriedade substancial do homem. No século XVI, o aspecto declamatório da linguagem e o seu valor imagético e afetivo passaram a constituir as diretrizes da invenção musical, substituindo a ideia medieval de números. Todavia, a concepção musical luterana, com fundamentação humanista, é diferente das concepções dos intelectuais italianos, ligados à Camerata Fiorentina, criadores do género operático por volta de 1600. A sonoridade litúrgica precedeu na proclamação da palavra sacra, a adequação à língua litúrgica. Parafraseando os textos sagrados, no princípio era o verbo, pode dizer-se que no início estava o som, um som com uma ressonância particular, capaz de elevar a receptividade do texto e de envolver espiritualmente o ouvinte, fazendo-o transcender ao universo que lhe é familiar. Para Manuel Pedro Ferreira, o princípio de uma leitura espiritualizada e simbolicamente sacralizada, através de uma ordenação melódica, é a pedra de toque de toda a música litúrgica. A irradiação da palavra sagrada supõe uma simbolização auditiva da autoridade do texto sagrado. Esta simbolização existe o recurso ou uma expressão linguística especial, única, que não se pode confundir com a discursividade quotidiana. A afirmação sonora do caráter sagrado dos textos, que suportam a fé, é de fulcral importância no conjunto das ações rituais. A música é então reveladora do texto. A expressão latina, predicácio sonoro, poderia ser traduzida por a explicação do texto, uma prédica em sons, o que na verdade representa exatamente o que Lutero entendia por música de boa qualidade, aquela que pode expressar uma mensagem compreensível e racionalmente eficiente. Ora, a cultura ocidental parece ter reduzido a compreensão da palavra à palavra enunciada e falada. Lutero teve uma formação musical sólida. Como aluno da escola anexa à Catedral de Magdeburg, cantou certamente nos serviços do culto e estudou, conheceu a teoria musical medieval, em Mansfield e Eisenach. Em Erfurt, teve instrução nas teorias musicais de Tinktoris e de Aristóteles. Depois, como sabe, interrompeu os seus estudos jurídicos, entrou no convento agostiniano, onde, paralelamente à formação teológica, aprofundou o seu conhecimento sobre a concepção musical de Tomás de Aquino e de toda a liturgia católica. Lutero conhecia bem o princípio de Tomás de Aquino que acreditava que a melodia gorgoriana é análoga ao princípio de clareza correspondente à organização e à expressão ou, peço desculpa, que é análoga ao princípio de clareza correspondente à organização e à expressão do conteúdo do texto. De facto, assim como um texto, nós dizemos que um texto é claro, na medida em que facilmente é acessível ao intelecto humano, também na música poder-se afirmar que há clareza quando a obra evidencia facilmente a sua estrutura interna. Central para a filosofia luterana é a natureza divina da música. Para Lutero, a música tem um valor religioso intrínseco em que apenas o seu uso em contextos verbais, enfim, lascivos, poderia distorcer. A música, combinada com a palavra, é o caminho natural de louvor a Deus, mas é também, para os fiéis, a experiência do divino e é também a difusão da palavra. Lutero insiste especialmente na função edificante e educacional, também terapêutica e catártica da música. Mas importa referir aqui que, para Lutero, a união natural da música com a palavra divina e com a voz era um instrumento por excelência musical, através do qual cada homem usava, segundo o seu dom, que, para ele, era uma oferta do próprio Deus. A importância da música no âmbito luterano pode bem ser percebida no facto de terem surgido cerca de 4 mil hinos protestantes até o século XVI. Lutero empregou o termo, vou dizer sempre em português, não em alemão, serviço de Deus, para indicar que Deus serve através da palavra e do sacramento, a ceia e batismo, ou dos sacramentos, e que, em resposta ao serviço de Deus, a congregação reunida agradece e louva cantando. A música é, assim, a expressão comunitária de louvor a Deus. Aqui nós temos o conhecido hino, o hino mais famoso atribuído a Lutero, que, na realidade, é uma adaptação do Salmo 46, Deus em nosso refúgio e força. A versão inglesa padronizada dos Salmos teve quase 300 edições entre meados do século XVI a meados do século XVII. Castelo Forte foi considerado pelo poeta romântico Heinrich Aine como a marcelheza da reforma, numa alusão ao hino nacional francês. E, segundo este autor, o Aine, este hino foi composto cerca de 1521 por ocasião da Assembleia convocada pelo imperador alemão Carlos V. Nós ouvimos de manhã este hino, interpretado pelo coral alegre, e que, na minha visão, foi uma interpretação solene, de grande elevação, e contrária a muitas interpretações que nós podemos ouvir, inclusive, no YouTube, que, de facto, o hino é um bocado cantado como a marcelheza, muito mais marcial, mais rápido, a parecer que se vai aí para a guerra. E, particularmente, eu quero felicitar aqui o coral alegre pela interpretação de hoje deste hino. O mais antigo hinário existente em que este hino aparece é de André Rocha, mas é provável que ele figurasse no hinário de Wittenberg, de Josef Kluge, em 1529, mas perderam-se estas fontes. São várias as obras até agora atribuídas a Lutero, embora há muitos autores que entendam que carecem ainda de confirmação. Entre 1517 e 1523, Lutero foi desenvolvendo o seu pensamento musical juntamente com Johan Walter, Conrad Rupes e Jorge Raul. As propostas de Lutero preservavam o aparato cerimonial da Missa Católica, cuja linguagem e ornamentações possuíam alto valor simbólico na mente religiosa popular. Lutero esclareceu que a sua intenção não era extinguir a liturgia, não é nossa intenção eliminar o serviço litúrgico, mas restaurá-lo novamente para seu uso correto. Em algumas cidades cantavam-se as partes da Missa, como o Intróito, Kira, Agnus Dei, Glória, Credo, etc., em latim e em alemão. Usava-se o canto polifónico, o canto melismático, isto é, várias notas, um som musical para várias sílabas, ou o canto silábico, uma nota para cada sílaba. Lutero concordava com essa variação idiomática e musical. Uma das principais fontes para estudar o conceito luterano da música encontra-se no prefácio da autoria de Lutero, na coleção de peças Sinfonia Incondai, publicada em 1538, em Wittenberg, por Josh Rau, na forma de livro de vozes, isto é, um livro para cada voz e não uma partitura completa com todas as vozes. Por isso, vemos aí a indicação de tenor. Esta coletânea de 52 mutetos latinos em estilo contrapontístico estabelece claramente a intenção de Lutero para a música dos grupos corais das igrejas luteranas. Sinfonia Incondai, melodias agradáveis, contém obras de compositores como Joscan de Pré, Isaac Obrecht, De La Rue, entre outros. Depois da teologia, afirmou Lutero, dou à música o mais alto lugar e a mais elevada honra. Para ele, a música não era apenas um ornamento para ser usado nas festas da igreja. era uma componente essencial na vida intelectual e espiritual. Apreciava a música de Joscan de Pré a ponto de escrever Deus também proclamou o Evangelho através da música como a de Joscan. No prefácio, bom, aqui está um extrato do prefácio de Lutero na obra citada, mas ainda noutro prefácio a Boreal Imes publicado em 1542, Lutero escreveu que cada igreja tem à música segundo seu próprio livre costume, pois eu mesmo não gosto de ouvir as notas num responsório ou noutro cântico modificadas daquilo a que fui acostumado e educado na juventude. Estamos interessados em mudar o texto, não a música. A notável sensibilidade musical com a qual Lutero procura compreender a união íntima entre a entonação de palavras e as noções musicais, falo reconhecer, no entanto, que as versões alemãs literais ou, digamos, teologicamente aperfeiçoadas dos textos latinos muitas vezes não se encaixavam facilmente na estrutura musical gregoriana. Textos e notas, sotaque, melodia e execução devem-se originar originar, sim, na verdadeira língua materna com suas inflexões. Aqui, numa tradução muito livre e devo dizer que a partir do inglês. Os meus estudos de alemão ficaram pelo caminho. A educação e a cultura como desígnio em Lutero é conhecida também por todos. Martinho Lutero agiu diretamente com as instâncias públicas responsáveis pela educação. Em 1524, Lutero faz uma série de recomendações aos conselhos de todas as cidades da Alemanha para que criassem e mantivessem escolas. Destacando que não deveria aprender apenas línguas, não deveriam aprender apenas línguas e história mas também cantar e estudar música. Em 1538, Johann Walter publicou uma obra em rimas de cunho didático que se chamava Louvor e Exaltação à Arte da Música e ao bom costume da época Lutero colocou uns versos nos lábios da dama música exaltando as qualidades expressando a sua admiração e de certa maneira libertando a música de uma série de ideias que limitavam o seu uso e as suas possibilidades reclamando para a música uma legítima vox evangélica. O currículo das Leitenschulen, as escolas reformadas e as instituições teológicas que visavam preparar os alunos para os estudos avançados foi estabelecido em 1528 por dois colaboradores de Lutero Melancheton e Buganagan e ambos trabalharam no círculo de pensadores ligados a Lutero. É curioso que toda a formação que era dada nas escolas enfim com não só com a música obviamente mas com as horas semanais de grego de hebraico toda a formação teológica foi também exigida quando em 1723 Barre se candidatou ao lugar de cantor cantor com capa não é? de mestre capela na escola de São Tomás e portanto foi-lhe também exigido esse domínio. A enorme ênfase dada à retórica na educação explica em parte o facto da música luterana ter sido por ela tão fortemente influenciada. Todos os professores da escola tinham esta formação teológica e também se comprometiam a realizar as funções na igreja. Assim o cantor era incumbido do ensino da música ou do cantor era incumbido do ensino da música e do latim sendo ainda responsável pela música nos cultos que era executada pelos alunos. Baseado nos preceitos destes autores que eu citei sobretudo Melanchthon e Boganagan os cantorren estabeleceram a concepção e a prática musical luterana. Importantes músicos protestantes do século 16 a 18 como Burmeister Pretórios Bach que já citei e tantos outros ocuparam os postos de cantor. E em Portugal passo agora para o segundo andamento a figura Damião de Góis é uma figura trágica na cultura portuguesa porque ele foi vítima da intolerância da inquisição portuguesa. Foi preso no final da sua vida era diplomata músico homem de negócios agora fiquei um bocadinho assustada fazia música polifónica com os seus amigos estrangeiros e houve um vizinho um senhor João Carvalho que achava que da casa de Góis saiam melodias estranhas esta suspeita consta nos autos de acusação e de facto depois não sabemos mas esteve preso e depois da sua libertação por intervenção real morreu em circunstâncias estranhas eu gostava de poder passar um pouquinho só um minuto da música de Damião de Góis porque me parece só que o problema vai demorar um bocadinho tenho que me descontar está bem? é a ó o a 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E, portanto, é uma ópera contemporânea feita em Portugal a partir deste tema das tais melodias estranhas que para o Portugal de então eram estranhas, mas que estavam já na restante Europa, como a música que se fazia na restante Europa. A música em Braga, no contexto da contrarreforma, tem algumas particularidades. Com o Conselho de Trento, como sabem, o movimento centralizador, desapareceram na sua maioria vários cenários de variantes litúrgicas, mantendo-se toda a vida, toda a via em Braga, o rito romano. Miguel Fonseca, documentado em 1544, parece datar uma vasta coleção de obras que variam entre quatro a seis vozes, que continuam, enfim, por editar em grande parte. Quando na Catedral de Braga, já no reinado de Dom João III, deparamos com a polifonia do mestre de capela Miguel de Afonseca e com a sua inserção no próprio da missa, a sua austeridade musical, o seu respeito escrupuloso pelo canto chão tradicional, escrito em notação não mensural, surge-nos como a resposta possível de um cabido conservador ou uma prática artística que desde o século XIV tendia a ignorar as preferências musicais do clero. Uma resposta cujo interesse reside não só no impacto artístico, mas no caráter minoritário e retrospectivo do estilo usado e que no contexto do tempo surge, segundo Manoel Pedro Ferreira, como uma orgulhosa afirmação de identidade. É muito costume nosso esta de estarmos sós, mas orgulhosos. Lourenço Ribeiro foi outro mestre de capela da Cé de Braga. A Missa Prodefuntis, de Lourenço Ribeiro, é a única obra que se lhe conhece atribuída, marcada pelo ambiente austero e que pelas combinações, sobretudo das vozes iguais, agudas, e esta obra pertence à linhagem das Missas Prodefuntis do maneirismo musical português, iniciada com as obras de Manuel Mendes. Como se sabe, Portugal seria o único país católico em que as decisões do Conselho de Trento seriam homologadas integralmente por força da lei. Todavia, as recomendações formais do Conselho não obrigaram os compositores portugueses, e mesmo se pode afirmar relativamente à Espanha, a fazer grandes alterações na sua prática habitual. Portanto, os excessos contrapontísticos da polifonia franco-flamega, depois de Jorge Candeprés, nunca tiveram grande eco entre nós. E, portanto, essas proibições apenas aconteceram no espaço privado. A escolha do texto, utilizado em mutetos novos, era sempre muito cuidadosa. Também preferir textos de teor emocional mais acentuado. Então, a partir do último texto de 500, estou a avançar, parece ter havido uma dicotomia entre o repertório das grandes catedrais, de natureza mais austera e simples, destinada a atrair um grande público, assentando quase sempre numa escrita imitativa a quatro vozes. Houve um interesse reforçado nos textos marianos, naturalmente, explorando a gama de sentimentos intensos associados à imagem da Virgem. E em Braga, manteve-se o tal ritmo bracarense, foi aceito, embora nem todas as igrejas o praticassem, e houvesse até, no século XIX, alguma polémica relativamente à prática do rito romano ou do rito bracarense. Termino. O pensamento de Lutero para a música apontava, por um lado, para a simplicidade e acessibilidade nos hinos congressionais, para a instrução doutrinária, e por outro, e ao mesmo tempo, para uma música mais complexa, para o uso dos corais nas escolas e igrejas, capaz de contribuir para o desenvolvimento musical e intelectual das populações. Lutero reconheceu, valorizou e defendeu a importância da variedade e pluralidade musicais, contrariando a ideia de uma monocultura musical religiosa. Quanto a Portugal, Damião de Góes, humanista e também músico, foi uma das mais famosas vítimas da Inquisição. A contemporaneidade estética das suas obras, em relação às tendências da polifonia europeia do seu tempo, e o facto do santo ofício acusar de se cantar nas sessões que organizava em sua casa um reportório estranho para os ouvidos dos seus vizinhos, são reveladores do isolacionismo da vida musical portuguesa, sobre o impacto da contrarreforma. No âmbito da reforma católica, as necessidades de fomento do culto eucarístico, o reconhecimento da eficácia das imagens na sua promoção, tiveram como efeito uma verdadeira explosão de expressões do mistério eucarístico nas artes, enchendo os templos e dando corpo a um discurso visual novo, simultaneamente catequético e de apologia devocional. Na Catedral Bracarense e nas principais igrejas da cidade, cultivava-se o reportório polifónico sacro, prática musical complexa, com base na tradição polifónica latina e característica da contrarreforma. Pode ainda afirmar-se, de acordo com as fontes estudadas, que a preocupação pela transmissão clara do texto sagrado, ideia amplamente defendida por Lutero, era já uma prática consagrada na música litúrgica católica portuguesa e também espanhola. Creio que não estarei errada, dizendo que o pensamento musical de Lutero firma-se na convicção de que a música é uma oferta particularmente bela e única da criação divina. A música move os corações humanos e permite que elas antecipem os céus. Vejam ali aqueles anjinhos todos a cantar e a tocar. Trazer alegria aos homens e louvar a Deus, eis a missão da música e o seu serviço. Muito obrigada.